Parecia coisa de ficção científica, mas a realidade nos traz algo que está na boca de todo mundo. A ferramenta de inteligência artificial, o chat GPT, faz tudo. Faz poema, cria receita, faz trabalho acadêmico, faz contrato, elabora ata de assembleia, uma infinidade de coisas que nos faz perguntar, o que será de nós, seres humanos? Voltando um pouquinho, em 2019, uma obra fundamental de Kai Fuli, um grande mentor das questões de inteligência artificial, já alertava para as quatro ondas da inteligência artificial. E lá já estava mais ou menos esclarecido que nós teríamos a inteligência artificial para as questões da internet das coisas, dos negócios, a internet do reconhecimento facial. Uma quarta onda, que é aquela que estamos muito ansiosos pelos carros automizados, automatizados, pelos drones que de tudo fazem. E agora a quinta onda, a quinta onda da inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa do chat GPT, que cria de tudo um pouco. Preocupa, preocupa, preocupa porque como será absorvido tudo isso? Será que nós temos plena confiança em relação àquilo que essa ferramenta de inteligência artificial nos traz? 175 bilhões de elementos informativos movimentam essa ferramenta do chat GPT. Por exemplo, nas atividades acadêmicas, como ter certeza de que a criação daquela tese de mestrado e de doutorado partiu daquele aluno, partiu do orientando, na área jurídica, vamos nos submeter a sentenças, a contratos, a peças processuais produzidas por robôs. Como iremos administrar tudo isso? É importante que a gente siga, inclusive, a visão do mesmo autor. Caio nos diz que a inteligência artificial traz benefícios incríveis, pois muitas profissões irão acabar, mas outras irão surgir. Teremos mais tempo para estarmos com as pessoas, teremos mais tempo para o entretenimento e para o lazer. Temos que correr também para formarmos antídotos contrários àquilo que o chat GPT pode trazer de maléfico a toda a sociedade. Vamos torcer para que a inteligência natural supere, domine e oriente a inteligência artificial.